Eu pedi para antes, no coronel telhado, falar com o meu voto. Só dizer para o coronel telhado, agradecer porque se hoje eu estou aqui, sou deputado federal e secretário de segurança, foi porque eu tenho a oportunidade de trabalhar na rota. Obrigado, professor. Eu sou policial há 45 anos, fui 33 anos do serviço ativo, comandei a rota, fui baleado duas vezes em serviço, troquei tiro pra caramba em São Paulo, então não preciso falar o que eu penso de bandida. Bandida é a raça mais maldita que tem. Não tem quem apoia bandida, é bandida. Nesse final de semana, nós estivemos em Santos, numa manifestação em apoio aos policiais militares, policiais civis e guardas municipais, principalmente em apoio à operação Verão. Mais de mil pessoas no sistema rotativo estiveram no local, apoiando. A imprensa esteve no local, fiquei pasmo, fazendo matérias positivas da manifestação. E é isso que a população tem. A primeira grita da população hoje no Brasil é segurança pública. Então, governador, parabéns pela maneira que o senhor tem comandado São Paulo. Derrite, parabéns pela maneira que você tem presidido. E, senhores deputados, vamos apoiar esses projetos, como disse o nosso presidente, o nosso líder, o nosso governador, porque é questão de honra pra nós, do progressistas. E é isso que a população espera. Inúmeros policiais têm morrido nessa saidinha. No Brasil é simples. Quem foi condenado, cumpre a pena. Qual a dificuldade disso? Foi condenado, cometeu o crime, cumpre a pena. Sirva de exemplo para os demais. E é isso que nós temos que firmar. Então, parabéns, Derrite, pela relatoria. Vai dar tudo certo. Parabéns, governador. Parabéns, líder. Luizinho, presidente Ciro. E parabéns a todos os senhores e senhoras. Estão do lado certo, do lado forte da lei. Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.